Olá, investidor! O meu nome é Wagner Caetano, inicio agora o programa Na Mira do Trader. Ontem eu não fiz Na Mira do Trader, estou fazendo hoje. Fazer um programa bem caprichado, extremamente completo, honrando sempre a sua confiança e amizade. Para quem é novo no canal, seja bem-vindo. Aqui a gente fala de ações, futuros, bolsas nacionais, internacionais. Um programa que eu procuro fazer da forma mais completa possível. Caríssimos, o seu like é importante, compartilhe o vídeo. Semana que vem, na terça-feira, às 18h, vai ter estreia no Instagram com as lives, o voo da águia. Vai ser semanal, todas as terças, às 18h. E agora são 19h22, dia 2 de 2 de 2021, uma terça-feira, 22 graus, aqui em São Paulo. E eu vou terminar o vídeo, vou ter que pedir comida, porque hoje não vai dar tempo de eu fazer, tão pouco de sair para jantar, uma vez que São Paulo entrará em fase vermelha a partir das 20h. Que beleza. A partir das 20h o vírus sofre mutação, por isso que tem a fase vermelha. Aí ninguém precisa trabalhar, os comerciantes, ninguém pegou empréstimo também. E eu estou na minha zona de conforto aqui, eu fico indignado pelas pessoas como um todo. É claro, você tem que passar álcool em gel nas mãos, usar máscara, ser inteligente, não ficar botando mão em botão de elevador, em maçaneta e depois levando as mãos ao rosto. Mas fechar as 20h é para quebrar todo mundo. Eu discordo, acho que tem que ter um isolamento inteligente, procedimentos inteligentes, né? É mais ou menos assim, o cara pega a mulher no sofá com leiteiro, daí ele joga o sofá fora. Não é a solução, né? Se tivesse um plano de vacinação mais organizado, não precisaria fazer o que está sendo feito. Queridos, eu vou começar o estudo falando do fluxo para mercados emergentes. Eu estava estudando agora há pouco. Eu procuro sempre estudar para trazer conteúdo de valor resumido para vocês. Ontem o fluxo para mercados emergentes teve um movimento extremamente técnico. Ele veio até um topo anterior, deixou uma sombra inferior. E o corpo do candle de ontem engolfou, ele envolveu o candle do dia 29. Isso daqui é um sinal que hoje subiria e subiu. Isto é reflexo, se a gente pegar aqui o... Eu estava estudando, só porque eu vou procurar agora, eu não vou achar, quer ver? Deixa eu ver aqui... Deixa eu ver se eu... O fluxo de investimento estrangeiro para mercados emergentes foi de 53,5 bilhões em janeiro de 21. Sendo que 9,4 bilhões concentrados em ações e 44 em bônus de dívidas. Então, a entidade também registrou que para os mercados da América Latina o volume foi dividido entre 7,4 bilhões em ações e 10,4 bilhões em dívida. Então, a gente observando, né, a gente observou os dados do fluxo e o gráfico. Então, esse gráfico é para cima. A não ser que nós tenhamos, novamente, um início de uma pernada de baixa e formaria um topo mais baixo que o anterior. Então, amanhã é um dia D para o fluxo. Hoje nós tivemos o Ring, que é uma share atrelada ao ouro em queda. Ontem subiu 2,94, hoje caiu 2,17. Este exemplo aqui eu vou conseguir explicar o que o nosso querido amigo pediu anteontem. Pô, professor, mas esse candle é vermelho e subiu 2,94? No dia 29, fechou aqui embaixo, ó, na mínima, abriu aqui em cima e fechou na mínima. É um candle vermelho tradicional. Daí, ontem, abriu aqui em cima e fechou aqui embaixo e deixou uma sombra inferior. Pô, professor, mas como que ele é vermelho e ele é de alta? Porque você concorda comigo que o fechamento aqui, ele é muito mais alto que o fechamento da véspera? É por isso que ele é vermelho e é um candle de alta. Correto? Tá explicadinho aí certinho. E aí nós temos o Bitcoin, né, o nosso querido amigo Bitcoin. Ele rompeu o triângulo pra cima, né, esse é um sinal de alta. Pra proteger teu capital, pega um gráfico de 30 minutos, lembrando que ele fica negociando aí direto. Pega um gráfico de 30, ó, tá vendo essa região da bagunça aqui? Pega a mínima dela, 35,558. Coloca 35,540. Se estopar, beleza. Se continuar subindo, você surfa a movimentação de forma tranquila e serena. Aí a gente vai ter o petróleo, o negócio em Londres, o petróleo branch. Já tá com data do dia 3, né, o que vale é o 2,57 de alta. Aqui o petróleo com inclinação positiva, não tem nenhum sinal de topo. Dá pra trabalhar de forma inteligente, técnica, com stop abaixo de 57,40. Colocaria as 57,39. Se continuar subindo, você surfa, se estopar, aí você vai se sentir um herói, porque estopou perto ali da máxima. E a mesma leitura, topo anterior, a 54 dólares aqui, coloca as 53,90. No caso, aqui é um pivô, né, o rompimento 53,90 no petróleo WTI negociado na NYMEX. Aí nós temos o BZQ, que é inversamente proporcional ao nosso mercado, vezes 2, é uma share. Tá aqui sinal de topo duplo. Se começar a trabalhar, de fato, abaixo de 8,79, eu vou acreditar no topo duplo. Se não, pode retomar um movimento positivo. Talvez faça sentido aqui a gente traçar até uma LTA. Pessoal, aí amanhã tem Santos e Corinthians. Meu palpite, Corinthians 3, Santos 0. Agora a gente tem aqui a bolsa da China, a bolsa de Xangai. Um fundo importante. A 3,517. Fechou acima e deve continuar em alta, né, refletindo o movimento das bolsas americanas. Se não ocorrer, amanhã pode ser um dia realmente baixista, ou se for uma alta fraca. Os gráficos na Europa estão uma bagunça. Um balaio de gato. Pinsa de fundo subiu. Agora tem que ver se faz um topo mais alto ou menor. Se amanhã começar a cair, seria aquela história do topo mais baixo com o anterior. Aí pode dar continuidade ao movimento corretivo. Temos bolsa da França. Média de 21. Daqui pra cima, a gente pode acreditar que o movimento é firme, que não é voo de galinha. Se bem que o ponto mesmo aqui seria essa LTB. É o ponto a ser vencido pela compra. Aí nós temos o índice DAX. Podemos traçar algo. Ó, já tá o maior silêncio aqui. O pessoal tá indo pra casa. 20 horas fecha tudo, né. Aí São Paulo fica parecendo uma cidade fantasma. É o ponto que se for rompido, daria um sinal forte de continuidade da alta. E nós temos a bolsa do Reino Unido. Não prosperou na perda aqui dessa LTA. Temos aqui uma pinça de fundo. Não houve o rompimento consolidado de R$ 6.440. Só se formar um... Isso daqui pode ser um repique também pra descer, né. Se formar um repique e perder esse fundo aqui, aí a cara pode ser agressiva. Bolsas americanas, né. Um movimento impressionante. Seria isso aqui algo parecido com uma ilha de reversão? Acho que não, né. Seria viajar demais. Se começar a descer, pode formar aquela ideia do topo mais baixo que o anterior. Se continuar subindo, deve renovar máxima histórica. Aí temos o Dow Jones, ainda longe da máxima histórica. Tá mais com cara de repique, mas o movimento foi forte, né. Só se começar a descer amanhã. Amanhã vai ser o dia D. Meio que a prova dos nove. Pra ver se essa alta é consistente ou se é voo de galinha. E o mesmo raciocínio aqui no S&P. Que deixou uma leve sombra superior. Legal. Aí nós temos o EWZ, que é a ETF brasileira negociada em Nova York. O gráfico é uma bagunça também. Parece um enigma, né. O fato é que nós temos um ponto decisivo a 36,10. O rompimento dele projeta alta até 38,82. Hoje foi, não conseguiu manter o preço aqui, mas fechou em alta mesmo assim. O VIX caiu muito forte. Ele desabou, né. Veio até esse ponto importante que é o 25,80. Se ficar abaixo de 25,80, acho que testa essa LTA aqui de novo. Correto. Aí nós temos o DXY, que é o dólar contra uma cesta de moedas, em especial INEURO. Está acima do 90.951, que é importante. E sobre as médias e também na parte alta do Marobuzui, rompeu um triângulo. Então a ideia é autista. E aí temos também o Ibovespa em dólares, que teoricamente repicou até a média e deixou uma sombra superior e vai continuar a cair. Veremos a mãe. Certo. Caríssimos, eu vou fazer o estudo aqui de alguns balanços americanos, que saíram hoje. Temos Alphabet. Que é o Google, né. Tomei um gole do meu Gatorade. Sempre bebo alguma coisa aqui de frutas cítricas. Está nas máximas. Não sustentou o preço acima de 1.932. Deixou um candle de topo, chamado Shooting Star. Só que quando a gente olha aqui o pós-mercado, está subindo 7.91. Eu venderia tudo se abria assim amanhã e eu tivesse uma posição em Google, minha opinião. Aí nós temos Pfizer. Eu estava conversando com um médico amigo meu nesse final de semana, né. Sempre muito gentil. Falou, Wagner, como é que a Pfizer está em queda? Cara, o mercado é um mercado. Muitas vezes podem entender que existem problemas logísticos, uma margem apertada. É difícil entender o que. Ó, está subindo 0.20 no pós-mercado. É a mesma coisa de saneamento aqui no Brasil. Alguns frigoríficos. A grande questão é que ela tocou uma LTA. Pode ser um ponto de compra inteligente com stop abaixo da mínima. Inclusive está no meu radar o ativo. Aí tem a ConocoPhillips. Caramba, acredita que eu não lembro o nome do ativo. Não vou esquecer mais. Então a ConocoPhillips, produção de petróleo e gás, o setor, não está subindo praticamente nada no pós-mercado. A ideia é que ela bateu, repicou e vai perder o fundo aqui. Dá para traçar uma LTA também. Ela está lutando para não perder, mas acho que vai perder. São balanços americanos, ok, pessoal? Daí temos a Exxon. Móbil. Sean. Ela também fez um movimento de queda pela sombra superior e não tem uma grande movimentação no pós. O que ela respeitou foi esse topo, né? A perda dele projeta 41. Aí o papel me interessa aí embaixo. E nós tivemos a Amazon. Gigante Amazon. Eu prefiro comprar no Magazine Luiza do que na Amazon. Me sinto muito mais confortável. É uma experiência muito mais agradável. Subiu em 11 no pós-mercado. Está 1,33. O balanço saiu agora há pouco. A Amazon tem um ponto de stop muito técnico aqui, que é o 3,350. Se perder, eu acho que é stop para quem é mais arredio aqui. 3,366. Eu estoparia no primeiro. Percebam que aqui a gente tem o 3,364 e tem a mínima de hoje a 3,361. Então a região de 3,360 é um ponto de stop inteligente. Na minha humilde visão. Aí vamos dar uma olhada aqui no que a nossa comunidade comentou na área de comentários do programa Flash. Que foi mais cedo. Aqui tem tudo que eu estudei no Flash. Foi um programa rápido. João Pedro Grangeiro. Fala, mestre. Ficou sabendo da notícia sobre day trade no Fantástico no último domingo? Sem dúvida nenhuma. Agora que a gente vai fazer o desafio do day trade mesmo. Mostrando como que você pode encarar o day trade de uma forma mais racional. Então a gente vai fazer, de fato, o desafio do day trade. Lucas Monken, poderia analisar EURP11, claro. Aguardem o desafio do day trade. Trend EuroPack. Baixa liquidez, não dá para estudar. De verdade. Parece que está querendo bater fundo aqui, mas... Dá vontade de comprar, porque está aqui embaixo, mas não tem histórico. Nelson Cavalcante. Professor, o índice deverá testar o 117, meio do canal de baixa. Se fechar abaixo, deverá ir no 115 novamente, fundo do canal. Seria interessante se você nos pudesse compartilhar alguns estudos. Sempre se tem essa liberdade aqui no Instagram. Grande Mestre, parece que o Ving... É o mini índice, né? Vai continuar subindo e tal. Será que o seu desafio... Será? O seu desafio é para quem tem coragem. Parabéns pelo trabalho independente, sério e honesto. Você é exemplo de caráter. Fico muito feliz. Que Deus ilumine a todos nós. Nosso trabalho, família e investimentos. O caro amigo João, Nelson. E vamos em frente. E está valendo o desafio dos 112 mil pontos, sim. O que acontece, pessoal? Eu lancei um desafio. Primeiro, a gente pegou um momento de 5 mil pontos no final do ano na compra. A gente conseguiu virar a mão ali, na máxima histórica e tal. Depois a venda não prosperou. Mas a compra deu 5 mil pontos. Aí o que a gente fez? Ele lançou o desafio quando estava no 122 até o 117. A gente acertou. Desafio. E agora tem o desafio lançado aos 117 mil pontos. Rumo ao 112. Eu acho que não vai bater no 112. Só que eu acho que dá para sair do desafio com lucro. Eu não preciso... Eu não sou um prisioneiro do desafio do 112. Eu não fiz, por exemplo, uma... Eu só posso zerar no 112. Eu posso zerar no 113 e 114. Então... No caso aqui do mini índice... O desafio é no mini índice. Eu acho difícil bater no 112. Acho que ele pode descer aqui no 113. Entre o 112 e 745. 113 e 113 e 372. O 113 seria genial zerar por aqui. Seria a primeira retração de fibra entre este fundo e este topo. Aliviaria indicadores. Eu não acredito que vá abaixo do 113 no momento. Então, se descer no 113, eu devo até virar a mão ali. Agora está no 118 e 610. O que tem acontecido é... Eu lancei no 117. Ele está andando 1.6, 1.7, 1.8% para um lado, para o outro. 2% para um lado, para o outro. Então, 2% para um lado, para o outro. Hoje, se tivesse fechado um pouco abaixo aqui, o desafio estaria no 0x0. Se descer 1%, volta no ponto de partida do desafio. Então, não tem uma situação dramática e tal. É bolsa, é mini índice, né? Existe um ponto realmente no 119, 475, se for rompido o projeto 125, 470. Hoje, bateu na retração de 50% e voltou. Fechou abaixo desse eixo de W e da própria retração. Aí, se a gente pegar aqui o intraday, o 119, 475 não foi rompido, houve um rompimento falso. Desceu para fechar esse gap e não preencheu por completo. E perdeu uma LTA. Seria um descanso aqui para dar a porrada para baixo? Pode ser. O que eu não acredito é numa grande queda para o mercado. Se corrigir ali nos 113, 114 mil pontos. Isso daqui está parecendo um retângulo, né? Por que eu falo que está parecendo um retângulo? Seria mais ou menos isso, ó. Veio aqui em cima. Aí, caiu. Aí, tocou essa parte inferior. Tudo bem que teve uns solavancos aqui. Mas veio aqui e tal, subiu. Aí, bateu lá na parte de cima. Ai, ai. Eu tentei fazer um negócio aqui. O programa é minha paga reta. Mas vamos em frente. Aí, bateu aqui em cima. Caiu de novo. Aí, bateu aqui embaixo. Subiu de novo. Aí, bateu aqui em cima. Será que cai de novo? Aqui para baixo. Mais ou menos isso. Consegue entender? Capturar a ideia? Queda, alta, queda, alta, queda. Pode ser. Aí, seria um retângulo. O que dá para a gente... Se ele, de repente, atualizar essa reta dessa maneira. Se perder, acho que desce sim. Se perder essa reta, ou de repente a mínima de hoje, como queiram. No 117,710. Tem um leve suporte aqui, ó. A 117,195. Correto? Depois, um outro. A 115,660. E depois, aqui no... Cara, você traça a elipse. É brincadeira. Mas vamos lá. 114,710. Para você trabalhar nesse negócio, tem que ter uma inteligência emocional muito grande. As variáveis são muitas. Muitas, 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 muitas. Tem que ser... Casca grossa. São os softwares, são os alunos, tem que lidar com equipe, com outros profissionais de mercado. Talvez seja uma das profissões mais difíceis do mundo. E olha que eu trabalhei na indústria com robôs, com uma tecnologia bem complexa também. Então, esse é o estudo do mini índice. Isso daqui é um ponto-chave. Pode até não ser um mastro bandeira pela proporção, mas é uma ideia parecida. Aí nós temos o Ibov. O Ibov deixou uma estrela cadente, porque ele não sustentou o preço acima do 119,355. Eu acho que o caminho mais provável é queda para amanhã e a mesma leitura para o BOVA11. Deixou um quendo vermelhinho aqui, pode realmente cair e testar esse fundo de novo. Acho que seria o caminho mais provável. Caríssimos, aí a gente vai ter aqui o DI1F25. Não tem parada, não para de cair, não tem sinal de fundo. Se eu fosse montar uma posição, eu compraria, iria fazendo um médio, mas está caindo mesmo como se não houvesse o amanhã. Um querido aluno, o André Akira, ele me informou. Deixa eu só marcar aqui o 610. Talvez seja o alvo. Ele falou que lá no Investmax, parece que normalizou a participação dos estrangeiros. Eu fiquei de estudar uns links que me mandaram, mas confesso que eu fiquei de olho no mercado. No caso dos estrangeiros, eles estavam com 122.652, ontem foram para 106.609. Mais institucionais, também diminuíram a disposição na compra, de 112.814 para 99.841. Tudo aqui no índice futuro. E aqui no Investmax, realmente atualizou. Estrangeiros, ó, comprados, 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 são comprados em quase 24 bi no mês. Aí nós temos o dólar. Vamos ver o dólar aqui. O dólar, os estrangeiros estão compradaços em 87.881. Isso é interessante. Tudo bem, teve vencimento, eu sei disso. Mas é uma mudança de posição muito forte. Por isso que eu acho que o dólar, se eu fosse fazer alguma coisa, eu compraria. Eu vou mostrar aí os institucionais ultra vendidos. Raras vezes eu me lembro de ter visto uma posição de quase 250 mil contratos na venda aqui. Por parte dos estrangeiros. Então vamos ver o nosso amiguinho dólar. Então eu penso que nesse patamar é uma situação que eu compraria. O dólar. Não de uma vez. Você vai fatiando os lotes, fazendo um médio. Concordo que isso daqui parece um descanso para continuar caindo. Mas independente disso, eu acho difícil quem fizer uma posição na compra ao longo dos próximos dias não ter um resultado razoável. Aqui tem o 5.319. Mas se começar a subir também, vai ficar como ideia de fundo arredondado. E tem gap aqui em cima. Pessoal, sabe o que eu queria pedir para vocês? A gente vai começar com as lives no Instagram na terça-feira que vem, o voo da águia. Pô, prestigie a gente aqui na descrição de todos os vídeos. Tem duas coisas imperdíveis aqui. Na verdade, mais de duas. Tem o nosso informe cenário. Estou fazendo cobertura de balanço. Cliquem aqui. Vocês conseguem acessar para se inscrever gratuitamente. Tem o nosso Facebook, o Instagram. O canal gratuito no Telegram. Eu me comunico todos os dias. Com uma palinha de dólar, de índice. Daí aproveitem. Não é por muito tempo que eu vou falar sobre esses futuros. E, poxa, a gente está fazendo uma série de conteúdos aqui sobre análise técnica, teoria de down. Pô, prestigiem a gente lá. Comentem. Espalhem isso daí para os amigos de vocês. A gente está com o desafio do rumo aos 10 mil seguidores. Se cada um marcar dois, três amigos, a gente chega lá. Aí, a partir de 10 mil, tem o recurso arrasta para cima. E eu prometo que quando chegar a 10 mil, eu começo a abrir aquelas caixinhas de mensagem. Prestigiem a gente lá, a galera que está no YouTube. Tá bom? Legal. Então, nós falamos aqui... Aí, falta falar do IVVB11. No dia 24 do 2, eu vou fazer uma live com a galera da corretora Terra e do Cartesian também. Depois eu deixo o link aí quando eles me passarem. O IVVB11, enquanto acima da CLTA, ele tem um viés de alta. Nós temos a Petro 4, subiu na esteira do petróleo, mas na verdade... Você vê falando assim, a Petrobras subiu na esteira do petróleo. Ela subiu na esteira do petróleo, inclusive rompeu o eixo do W aqui. A 28,45. Tem uma recente intermediária 29,12. Parece que sentiu na primeira batida. Acima do 29,12 é compra. Abaixo do 28,45 é venda. Boa parte dessa alta aí foi... A Petrobras reage muito à política, né? Foi o Lira e o Pacheco eleitos lá e tal. A Vale, pelo que caiu o minério, caiu pouco. O minério caiu em torno ali de 4%. A Vale também poderia ter caído mais. Eu penso que a Vale vai continuar em queda no curto prazo. Tem mais uns 10% para cair. Aí vamos falar de, por exemplo, das empresas ligadas a metal. Como é que... Tem CSNA3. Tem mais espaço para cair também. Acho que uns 10% também. Tem gap aqui e tal. Isso pode puxar o índice um pouco para baixo, sim. Nós temos os iminas. Apesar de já ter caído forte, tem mais espaço para cair. Está numa região nevralgica em torno de R$13,00. Se houver a perda de R$12,81, pode buscar os R$12,00 com facilidade. Aí começa a interessar. Temos Gerdau. E o minério já está na faixa de R$150,00 por tonelada. Vejam aqui. Vamos ver o minério. Para eu falar com propriedade, com números bem... E tem o lance do ano novo lunar chinês. Eu falei sobre isso no Instagram hoje também. Vamos ver aqui. Hoje teve a produção industrial. Greve dos caminhoneiros. Acho que é um driver praticamente morto. Não prosperou. Na verdade, que é quase 5. O minério de ferro fecha em queda de R$4,63 com fraca demanda e aumento de oferta. Então, fala do ano novo lunar chinês. Tal, tal, tal. A Gerdau tem mais espaço. Tem, francamente, baixista a movimentação. E a gente tem a Goal. Lembra que eu comentei dessa figura um tempão atrás, que o objetivo era aqui embaixo? Nos R$10,75 atingiu. Você pode colocar o stop, por exemplo, acima do R$110,05 aqui em cima. Se você tiver vendido. E, de repente, colocar os R$10,00 como alvo. É uma hipótese bem inteligente. Daí nós teremos o IFNC, o índice do setor financeiro. Eu ainda acredito no teste dos R$11,000 aqui embaixo. Mas, para isso, não pode ficar acima dessa região dos R$11,769. Banco do Brasil arrefeceu. Teve balanço de Itaú hoje. Aqui fez um Três Montanhas. Desceu. Está aparecendo aqui um rompimento falso de R$34,95. Vai testar esse fundo de novo. Aí nós temos Bradesco. Em queda também. Foi na média de R$21,00. Sentiu. R$23,83. Acho que ainda é alvo. E nós tivemos Itube. Uma queda de R$2,13. Grande volume pós-balanço. Itube está aparecendo que vai fechar esse gap aqui nos R$26,00. Aí você fala, pô, professor, então legal. Então, tudo caiu. Por que o mercado subiu, né? Aí eu te respondo. A gente pega aqui o link do Unibroker, do meu amigo Carlos Martins, que é um gênio do mercado. Por que que subiu? Só a Petrobras somada dá 526 pontos, correto? É isso? Carlos Martins é um cara muito bom. Nos encontramos em algumas expo-moneys da vida. R$536,00, na verdade, né? Se aqui fosse R$340,00 mais R$200,00, né? Então, tirar 1, tirar 3, R$536,00. Ó, banco do AB13, SA3. Aí, Somorrente, Prio, BR Foods. Teve a ação aqui que subiu muito forte, ó. Braskem, Braero, o mercado foi nas ações, aí, naquelas blue chips que não são as mais famosas, digamos assim. Né? Então, por isso que subiu. Meio que foi uma compra em bloco. Então, este é o gráfico de YouTube. Itaúsa dá a impressão que vai testar os R$10,44,00, fechar o gap aqui embaixo. Quem sabe essa semana ainda. A Sambi também, aparentemente, um repique até a média para continuar em queda. Ambev, um sinal de queda. Uma estrela cadente, que não sustentou o preço acima de R$15,76. Eu acho que amanhã nós teremos uma quarta-feira vermelha, uma quarta-feira de queda. E aí, ó, você pega aqui, por exemplo, o B3SA3, é um ativo com um peso que subiu. Ela fez o que nós tínhamos mostrado aqui, o ombro, o cabeça, o ombro invertido. Só que não sustentou o preço acima do R$63,00. Eu teria colocado como stop intraday e teria realizado o lucro. Correto? E aí, você pega, por exemplo, aqui os destaques no YouTube, ó. Você pega algumas ações, por exemplo, de varejo. Hoje o mercado foi as compras, ó. BTOW3. Ó, destaques lá do InfoMoney. Aqui fez uma área migratória, subiu. Agora, se ela deixar o topinho aqui mais baixo, ela volta a testar a média. Vamos ver como é que abre amanhã. Entende a história do topo mais baixo? Aí você pega, por exemplo, como eu falei, Embraer, um bloco grande de ações subiu muito. Então, hoje o mercado, além da Petro, né, ele não foi nas Blue Chips. Ó, aqui, por exemplo, isso aqui deu compra, ó. Se eu colocar uma extensão contínua. Ó, deu compra aqui, acionou um pivô a R$9,27. Só que tem que tomar cuidado aqui para não devolver o lucro. Você pega, por exemplo, um outro destaque de compra, TOTS 3. Né, aqui a TOTS fez um típico W. Fez um movimento. Foi subindo, ó. Aqui, esse... Isso daqui é o cavalo manco, ó. Para dar nome ao setup aqui. O que é o cavalo manco? Ele não consegue botar uma das pernas aqui no mesmo nível da outra. Ele puxa a perna e dispara. Sabe quando o cavalo vai disparar? Ó, pinça de fundo. Não foi nem fundo duplo. Aí já teve um gap. Hoje, quando eu dano esses gaps malucos, eu gosto de realizar pelo menos a metade do meu lucro. Monster gap e tal, com uma grande oscilação. Né? E aí, a gente teve também a via varejo, minha ex-esposa, como destaque. Né? A via varejo acima da média de 21. Se a via varejo romper os 15,34, ela pode voltar aqui para cima, nos 16, 17 reais. Mas parar por aqui também, ela volta para o fundo. Ok? Então, eu acho que é esse o conteúdo de hoje. Pô, confira lá na descrição do vídeo o nosso Instagram, o Telegram gratuito. Tem aqui também. Prestigia a gente, pessoal. Deixa o like, é muito importante. Compartilha e se inscreva no canal. E rumo aqui aos 20 mil inscritos. E lá no Telegram, no Instagram, rumo aos 10 mil. Ok? Então, muita saúde e paz a todos. Sucesso, espero sempre contribuir. Seguimos juntos, porque juntos somos mais fortes. Valeu!